mas também vai ser traduzido para português simultaneamente. Ok, Pedro, se eu posso começar, deixa eu me saber se eu posso começar. Eu acho que... Ok, só algumas pessoas estão aqui, e eu acho que você pode começar, sim. Não sei se alguém da UNDP está morrendo, eu acho que todo mundo está aqui. Sim, nós já temos a Dra. Maria Benchimol, da UNDP Cape Fear. Ok. Ok, então eu vou começar, provavelmente, senão nós vamos sair desta schedule. Boa tarde a todos os convidados. É com muito gosto que vos recebemos nesta reunião de progresso do projeto Foz Válio. Para quem não está familiarizado, este projeto pretende desenvolver soluções sustentáveis para o setor de tratamento de águas residuais de cave verde. O meu nome é Jorge Santos e sou o coordenador do projeto Foz Válio e CEO da Aqua em Sílico. Informo aos nossos ouvintes que este workshop está a ser gravado e vai ser conduzido em inglês, mas contamos com a Dra. Virginia Carvalho para fazer a tradução para português. Boa tarde a todos os participantes e obrigado por se juntar neste reunião de progresso no projeto Foz Válio. Se você não se familiariza com o Foz Válio, este projeto tenta desenvolver soluções sustentáveis for the wastewater treatment sector of Cape Verde. O meu nome é Jorge Santos, coordenador do Foz Válio e CEO da Aqua em Sílico. Eu gostaria de informar todos os participantes que este meeting está sendo gravado. Moving forward, this is the agenda for our meeting. We will start with opening remarks from the UNDP Ocean Innovation Manager and also from representatives of the Agencia Nacional de Água e Saneamento de Cave Verde, Águas de Santiago and the UNDP Country Office of Cape Verde. Afterwards, we will have a tour to the table to introduce the members of the Foz Válio Consortium followed by brief introductions about the UNDP Ocean Innovation Challenge and the innovation proposed by Aqua em Sílico to address marine pollution and promote the Sustainable Development Goal 14. The results shift in this pilot project in Cape Verde will be presented in this session followed by a period of discussion where everyone in the audience can participate. Esta é a agenda do evento de hoje. Começamos com a sessão de abertura, depois teremos as apresentações técnicas onde serão apresentados os resultados obtidos até ao momento no âmbito deste projeto piloto em Cabo Verde, seguida ainda de um período de discussão aberto a toda a audiência. It will take you more time. It is my honor to welcome Miss Mary Matthews, who is the Ocean Advisor at the Water and Ocean Program of the UNDP and Manager of the Ocean Innovation Challenge. É uma honra dar as boas-vindas à doutora Mary Matthews, uma consultora dos oceanos no programa Água e Oceanos das Nações Unidas e gestora no Desafio de Inovação dos Oceanos. Miss Mary, the floor is yours. Thank you so much, George, and welcome to everyone on behalf of the United Nations Development Program. We are very happy to have you all here and the Ocean Innovation Challenge team is especially excited to see everyone here and to join this meeting. Thank you all for being here. Thank you, Mary. O doutora Mary Matthews agradece a todos por estarem presentes neste e-mail. Relembra ainda que a equipa do Ocean Innovation Challenge, ou seja, do Desafios para os Oceanos, está muito entusiasmada com a participação de todos neste evento. It is my honor to welcome Mr. Claudio Lopes dos Santos, who is the chairman of the Agência Nacional de Água e Saneamento de Cabo Verde. É uma honra dar as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Claudio Lopes dos Santos, Presidente da ANAS em Cabo Verde. Mr. Claudio, the floor is yours. Muito obrigado. Estão a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir. É um prazer, mais uma vez, portanto, há a tradução português-inglês também, portanto, posso continuar em português. Sim, pode, pode, pode. Sim, está bom. Muito boa tarde, mais uma vez. É um enorme prazer voltarmos a estar juntos nesta parceria importante, num projeto importante para as soluções do tratamento das águas residuais em Cabo Verde. Cabo Verde vive momentos difíceis. Há quatro anos essa parte de seca severa, que não chove. Cabo Verde estamos aí cada vez mais para soluções mais tecnológicas da mobilização de água, em termos de perfuração, cada vez mais soluções com perfurações mais profundas, nos centros urbanos, com a mobilização de água através da descentralização da água no mar. já faz, já fazem 50 anos que nós entramos para a solução à descentralização e faz todo o sentido que também Cabo Verde se preocupe com a recuperação da água que é colocada à disposição dos consumidores, da população, e que haja uma reutilização. Nós já atingimos valores consideráveis de quase 85% de cobertura em termos de água, de redes de água no país. Infelizmente, estamos a quase metade, um bocadinho mais que metade, em termos de cobertura de redes de esgotos. temos que fazer mais para equilibrar essas duas coberturas, no sentido de que produzimos água hoje estabilizada muito cara, principalmente nos centros urbanos, água essa que a gente tem que tratar com alguma qualidade e reutilizar. Aí a importância desse projeto, dessa parceria, em termos de aumentar o nível de tratamento, nível da qualidade de tratamento das águas residuais, das etares. Em Cabo Verde, como eu já disse, ainda uma grande parte das soluções de saneamento são soluções fora de rede. E à medida que a gente incrementa essas soluções na rede, ter garantias que as nossas etares são bem geridas, ou melhor geridas, que a água tratada tem um nível adequado de qualidade para a reutilização, e são componentes importantes dessa nossa parceria, parceria essa que nós agradecemos. Agradecemos também no âmbito desse projeto, que se enquadra perfeitamente das nossas políticas, das políticas de Cabo Verde, em termos de água e saneamento, que passa necessariamente pelos recursos humanos, pela capacitação dos técnicos e quadros do setor de água e saneamento, e pelo reforço das suas competências, e eu, neste aspecto, agradeço em nome da instituição essa disponibilidade que nós temos através do projeto Foz Válio, promovido pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, para que, juntos, a gente consiga adequar, dar passos necessários nesse setor. assim, é um prazer e uma honra dizer essas palavras nesse workshop, soluções sustentáveis para o tratamento das águas iduais em Cabo Verde, no ano do Pós-Válio, e agradecer, terminando agradecendo essa torçaria, esperando que a gente, juntos, possa realmente obter resultados que sejam palpáveis. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAS. I'll just summarize some of the points that Mr. Claudio Lopes dos Santos highlighted. So, I highlighted that this project is very important for Cape Verde because the country has been living severe droughts in the last four years and there is a lot of work in Cape Verde to and efforts to find solutions to have water for human consumption. They are investing in desalurization from sea water but getting treated water from wastewater is also another important effort that Cape Verde is currently doing. I like that in terms of efforts the country has now 85% of the net of water for consumption are connected to the houses but in terms of wastewater treatment in terms of sewer it's about 40% that of the house are connected to the public wastewater treatment. and he also highlighted that the objectives of Forge Value are very aligned with the efforts of the government in Cape Verde and they are also very committed in the capacitation of the technical team in Cape Verde and also improving the wastewater treatment. So thank you Mr. Claudio Lopes for this important message. I'm very glad to welcome Mr. Newton Duarte who is the board director of the Águas de Santiago. It is with a great pleasure to welcome Dr. Newton Duarte to the Vice-President of the Administration of the Águas of Santiago. Dr. Newton the word is your please. Thank all. Good afternoon. afternoon. Good afternoon. comece por cumprimentar a equipa da ANAS aqui encabeçada pelo seu presidente o administrador Domingos e todos os outros técnicos da ANAS também toda a equipa do projeto de Fosfálio e todas outras personalidades que aqui estão nesse workshop para dizer um bom dia de trabalho a todos eu gostaria de em nome da ADS em primeiro lugar agradecer esse projeto que aqui está a ser feita portanto a reunião de progresso esse projeto enquadra-se perfeitamente nos pilares de investimentos da ADS ADS tem enquanto concessionária tanto da água e saneamento aqui na ilha de Santiago que é a maior ilha de Cabo Verde com metade da população de Cabo Verde ADS tem tentado adaptar a sua gestão e tem tentado também adaptar os projetos de investimento na linha daquilo que foi aqui dito pelo engenheiro Claudio Santos que é na verdade na linha do que é o programa do governo e nos projetos desse tipo onde existe um fator de sustentabilidade muito grande onde existe o fator de reaproveitamento da água enquadra-se perfeitamente daquilo que nós pretendemos fazer nós temos estruturado os investimentos a volta da ADS em 5 grandes pilares e esse projeto enquadra-se no que é que nós chamamos do pilar 3 que é da recolha tratamento e reaproveitamento das águas residuais nós temos mais o pilar de produção disponibilidade de água o segundo pilar que é de expansão e densificação de redes o terceiro pilar que é de recolha tratamento e reaproveitamento das águas residuais o pilar da eficiência hídrica e redução de terras e o pilar de eficiência energética e energias renovadas portanto são os cinco pilares de investimentos que nós temos definidos em ADS e o projeto que aqui está a ser apresentado e analisado o seu progresso enquadra-se no pilar 3 por isso a nossa satisfação de poder participar de poder apoiar e de poder tirar todos os proveitos possíveis desse projeto para portanto a sustentabilidade não só da empresa mas também do setor de água e de saneamento em Cabo Verde nós em Cabo Verde aqui na ilha de Santiago nós temos uma capacidade razoavelmente boa de tratamento de águas residuais mas não estamos a utilizá-lo da melhor forma ainda na sua totalidade não alcançamos nem de 50% da nossa capacidade de reaproveitamento da água residual por isso todos esses projetos que vão na linha daquilo que pode ajudar a incrementar sinergia para nós conseguirmos aproveitar da melhor forma a água sobretudo num país como Cabo Verde onde a chuva é a raridade e nos últimos 3, 4 anos temos sentido isso sobretudo na exploração das águas dos furos e temos e temos implementado alguns projetos de sinalização cada vez mais com custos elevados com água com custos elevados portanto nós temos que ter essa consciência em reaproveitar a água com maior qualidade e com maior quantidade para garantir sustentabilidade não só da empresa como eu disse mas também a sustentabilidade do setor do setor água e saneamento no seu todo o ambiente agradece os nossos bolsos agradecem a população agradecer portanto todo esse esforço sobre esse trabalho que está a ser desenvolvido por essa equipa com o grande apoio da ANAS que é o regulador técnico do setor e portanto eu termino já que eu tenho só três minutos de uma vez agradecer a todos e desejar uma boa tarde de trabalho muito obrigado muito obrigado senhor administrador das Águas Santiago eu vou apenas summarizar alguns dos pontos que eu acreditava pelo senhor Newton Duarte então Mr. Newton Duarte é director at Águas de Santiago que é a entidade responsável para gestionar a água e sanidade em Santiago Island eu acreditava que esse projeto é alinhado com os prioridades de Águas de Santiago e eles tendem a adaptar o investimento according ao projeto according a estratégia do governo do governo o governo as defini as 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 on collect and treat wastewater, also is related with the availability of the water and as well expands the network. Another point that is relevant is the investment on renewable energies, where they are also making a lot of efforts. The Santiago Island has capacity to treat the wastewater. They have infrastructure, but one of the challenges is that they need to improve that capacity. They already have the infrastructure, but there is a lot of work that needs to be done to take the most benefits from the infrastructure that already exists. So, just to finalize, Mr. Newton acknowledged this project is very important for the efforts that CakeVirt is doing regarding the wastewater treatment sector. Okay. It is my honor to welcome Ms. Maria Benchimol, who is the head of the energy, environment, and climate change portfolio at the joint office of UNDP, UNFPA, and UNICEF in Cape Verde. It is a honor to receive the Dr. Maria Benchimol, responsible for the portfolio of energy, environment, and climate change of the United States of Cape Verde. Dr. Maria, have the word. Thank you very much. I will speak in Portuguese. So, dear, just to congratulate you, dear Mary Murchis, Manager of the Innovation Challenge, my colleague from UNDP, Excelentíssimo Sr. Cláudio Santos, Presidente do ANAS, Excelentíssimo Sr. Milton Duarte, do Conselho de Administração das Águas de Santiago, Excelentíssimo Jorge Santos, Coordenador do Projeto e Representante da Água Emicílico Limitada, Caras e colegas das Nações Unidas presentes também neste workshop, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham nesta plataforma Zoom, caros participantes, realmente é um grande prazer, em nome do Escritório Conjunto do PNUD, o NFPA e o UNICEF, somos três em um, e como representante do PNUD em Cáceres, e em meu nome pessoal, congratulo-me por participar dos workshops da apresentação dos resultados intermediários do projeto Pós-Values, Soluções Sustentáveis para Reciclagem de Nutrientes. Trata-se realmente de um projeto muito importante, um projeto que está a ser disputado pela Água e Cílico em estreita colaboração com a ANAS e outros parceiros, entre os quais podemos destacar a ADES, o Grupo de Águas de Portugal, a Universidade de Nova Lisboa, entre outros parceiros. um projeto realmente muito importante, muito inovador, com o objetivo de aumentar a eficiência do tratamento de água e o sustentável das águas resistenciais residuais em Cáceres, água que para Cáceres é um recurso extremamente raro, através da implementação e validação de transformações estruturais baseadas em soluções sustentáveis da Foz de Águas. Então, ao conseguirmos tratar e reciclar os influentes ricos em nutrientes, temos a possibilidade de transformá-los em biofertilizantes que posteriormente podem ter utilidades na agricultura e não só. Portanto, é realmente um projeto muito interessante, muito inovador e muito adaptável ao contexto de Cabo Verde e é também com muito apreço, com elevado apreço que nós destacamos os resultados importantes que o projeto está começando desde o seu arranque desde março de 2021, sobre a coordenação da equipa Aqua em Cílico, que queremos aqui aproveitar esta oportunidade para dar os nossos parabéns pelo trabalho, pelos resultados, pela dinâmica que este projeto tanto vem apresentando. Como sabemos, tanto as Nações Unidas declararam 2021, 2025 como a década dos oceanos como forma de consciencializar a população global sobre a importância dos oceanos, imobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil a organizarem ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. E foi nessa sequência que o PNUD, tanto com o apoio da Suécia e da Noruega, lançou o primeiro desafio da inovação oceânica para acelerar o progresso em termos de ODS-14 sobre a conservação dos oceanos. É uma forma também de promover a economia agul, a conservação e a utilização sustentável e foi nesse contexto que a água em sílico foi selecionada como um dos oceanos innovators do PNUD, tanto em 2021, com a apresentação deste projeto bastante interessante e pertinente para a Cabo Verde. Portanto, como sabemos, o governo de Cabo Verde assume claramente a economia azul como uma das principais ânguas de desenvolvimento, um dos principais aceleradores do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e tanto capaz de transformar o país numa plataforma marítima, logística e internacional num país globalmente inserido na economia regional e mundial através de um forte compromisso entre a economia e a sustentabilidade entre as explorações dos recursos e a preservação do ambiente. Este projeto vem claramente de encontro às preocupações do governo relativamente à gestão de recursos hídricos, água, saneamento, conservação da biodiversidade de economia azul e, portanto, é um projeto que também acaba por responder ou vem de encontro à Agenda 2030 e os ODS, que nos inspiram a todos pela sua visão integrada, ambiciosa, transformadora de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento inclusivo, sem deixar ninguém para trás. Então, assim, o Joint Office e o PNUD reiteram a vez mais o compromisso para, juntamente com os demais parceiros, continuar a apoiar o governo de Carpe para o desenvolvimento sustentável do país, tendo em vista o cumprimento das metas do país descritas no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o acordo da Agenda 2030 e os ODS. Reveja-nos então, augurar o voto de um bom trabalho ministro Pachol. Desejar que este projeto piloto inovador com forte potencialidade de replicação continue neste importante trabalho que irá contribuir para a sustentabilidade dos oceanos, gestão dos recursos e edificios e saneamento. Muito obrigada. É realmente um grande prazer estar aqui neste Pachol. Muito obrigado. Muito obrigado. I will just do the translation very, very quickly of the main and the most important points I'd like it by Miss Maria Benchimol. She did a brief introduction about the Foch Valley project, idolizing its objectives and the tasks conducted since the project kick-off. Miss Maria also talked about the United Nations commitment to protect the ocean, idolizing the role of the Ocean Innovation Challenge in accelerating progress on Sustainable Development Goal 14. She also explained that the blue economy is a priority for the Cape Verde government and that the Foch Valley project is aligned with the concerns of the government regarding the management of water, resources and preservation of marine biodiversity, concerns that are addressed in the government's strategic plans. The Cape Verde UNDP country office is also committed to support this project and the Cape Verde government in achieving the 2030 United Nations Sustainable Development Goals. Very well. So we are very grateful for the enthusiasms of all our partners in building a sustainable road for the wastewater treatment in Cape Verde together with us. The support and guidance of your teams have been very valuable for the progress of this project. After this warm welcome, we invite all participants to watch the progress of Fosvalio in this short video. Convidamos agora todos participantes a verem este video onde é reportado o progresso do projeto Fosvalio. O video está legendado em português para quem não entender o inglês. o Like many small island developing states, Cape Verde faces challenges with coastal eutrophication due to nutrient release from poorly treated wastewater. We are using digital technologies to help Cape Verde's wastewater treatment sector to optimize biological removal and recovery of nutrients, promote the safe use of treated wastewater as a biofertilizer, and help reduce wastewater treatment operating costs. We commenced with wastewater sampling in 2021 in Santa Catarina wastewater treatment plant, our pilot site, which will serve as our baseline in configuring FOSS Valley's intelligence algorithms and dashboards for the plant. Once we simulate the operation baseline this year, our algorithms will be able to detect the source of the problems and identify cost-effective and sustainable corrective measures for Santa Caterina, a process that we can replicate across Cape Verde and beyond. Okay, let's share my screen again. So, our mission as innovator is also to identify relevant players and invite them to participate in the FOSS Valley consortium. So, it is now time to ask all members of this project to introduce themselves. I kindly ask you to describe very briefly your role in the project in one minute maximum. Sarah, would you mind introducing yourself? Yes, sure. So, thank you for this. So, Acme Silico has decided to approach the United Nations Development Programme to promote this project to tackle Sustainable Development Goal No. 14. and we are committed to make sure that we use our tools to support Cape Verde and can extend our support to other facilities in Cape Verde and other developing countries. So, my role here is to look for, to achieve the goals that we've committed in the beginning of our application and make sure that we are able to replicate this. A Sarah Reis is a director of Acme Silico and remember here that Acme Silico is committed to using the tools produced by the company to improve the quality of the water treatment in Cape Verde during this project. Virginia Carvalho, the floor is yours. Good afternoon. I am a engineer of projects and responsible for the planning and organization of the project FOSVALUE, including the construction of equipment and analysis of results. Virginia is the project engineer at Acme Silico and responsible to keep track on the FOSVALUE activities, including the order of equipment, analyze analytical results among other tasks. Pedro Ribeiro, the floor is yours. Hello. My name is Pedro Ribeiro. I currently work as a process engineer at Acme Silico, where I work in the simulation of scenarios, data analysis and overall dashboard design and digital tool development. Pedro Ribeiro, the process engineer, works in simulation of different scenarios, analysis of data and in general development of the digital tools of Acme Silico. Okay. Mr. Harry, could you please introduce yourself? Hi there. I am Harry Aiton. I'm part of Frontier IP group who are co-founders of Acme Silico. I participated in the project with the AIS team working on the development of the AIS dashboards and adapting them to the case study in Cape Verde. Thank you. Okay. So let's now move to Aguas de Portugal International, one of our partners in this project. I will start with Mr. Claudio Jesus. Could you please introduce yourself? Hello there. I am Claudio Jesus. I am the president of the Aguas de Portugal International. I am the brazen of the Aguas de Portugal for all the international activities and unfortunately they are going to be more and more. I am the president of the Aguas de Portugal International. I am the president of the Aguas de Portugal International. board that is the director of Acme Silico. The al Nautical International 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 And I was going to we will start with theiona part. We will share through the Aguas Aw cylinder. A Patron to help the UNDP自生 of the Aguas of espresso ecosystem, and honors of the financialfe derogicial structure and opportunity to are also grateful, because of this project themselves. Águas de Santiago, este projeto encerra em si um pouco daquilo que é a cultura e a estratégia do Grupo Águas de Portugal em Portugal que diz respeito a valores como a economia circular através da reciclagem de nutrientes, que é o caso a eficiência energética o grupo pretende ser neutro em termos energéticos e gera cerca de mil estações de tratamento de águas residuais pretende ser neutro em termos energéticos em 20, 30 e portanto tem aqui um enorme desafio pela frente e projetos como este são o embrião de outros como a aqua silico bem citou de outros que podem vir a ser no fundo replicados através deste modelo tão bem sucedido Muito obrigado Obrigado Sr. Cláudio Sr. Cláudio é o Executivo de Águas de Portugal Internacional e agradece este projeto que é muito alinhado com os objetivos que a Águas de Portugal Internacional tem feito no seu projeto em termos pessoais a parceria com a Aquincil e com os parceiros em Cabo Verde tem sido um desafio bastante interessante pela perspectiva inovadora que este projeto traz também para as Águas de Portugal Internacional e no meu ponto de vista a perspectiva de replicação desta experiência nos outros projetos como disse o engenheiro Cláudio Jesus as Águas de Portugal Internacional felizmente têm noutros países cuja aplicabilidade é bastante interessante e poderá contribuir não só para os objetivos do próprio Foz Velho mas para os objetivos destes mesmos projetos que a Águas de Portugal Internacional está a implementar é um gosto de revê-los a todos e agradecer mais esta oportunidade deste workshop para avançarmos no sentido de cumprir os objetivos deste projeto obrigado Obrigado Luís Eu vou muito rapidamente mudar para a UNDP então acho que podemos perguntar a Cristina para se introduz muito rapidamente Hi everyone I'm very pleased to be in this midpoint meeting Thank you very much Hi my name is Cristina I'm the communications and promotions experts of the OIC Thank you A Cristina é a responsável pela comunicação e promoção do desafio para os oceanos da UNDP Amed Could you also introduce your staff Yes Hi everybody My name is Amed and I am the management mentor for OIC Thank you O Amed é o mentor responsável pelo planeamento do Ocean Innovation Challenge do desafio à inovação Lana the floor is yours Hi Hello everybody My name is Lana and I'm the project management officer Alana é responsável pela gestão de projetos do desafio à inovação dos oceanos Ian Could you also introduce yourself Of course thank you My name is Ian Chip I am the fundraising strategist for the Ocean Innovation Challenge Good to meet everyone Thank you Thank you O Ian no fundo é a pessoa que dá os aconselhamentos financeiros na UNDP Very well So since Maria Benchimola has already introduced herself and also Mr. Claudio Lopes dos Santos from ANAS I will start with Ms. Maria Guminho from ANAS Could you also introduce yourself Marisa Guminho Maybe we can move forward Can you introduce yourself please Boa tarde Sou Graciette Vaz Técnico de Agência Nacional de Água Sanamento Sou gestora substituta do projeto Graciette Vaz é uma gestora substituta do projeto Fosval Yes So Graciette is one of the project managers represent here the role of ANAS in the project Claudina could you also quickly introduce yourself Boa tarde a todos Meu nome é Claudina Ramos sou engenheira química faço parte da equipa de trabalho em que encargamos da responsabilidade da amostragem análise e todos os serviços laboratoriais Thank you Claudina Claudina is responsible for the for the wastewater collecting the samples from the wastewater implants and now for the analytical measurements it releases Boa tarde sou Erilsi Sernandes química alimentar técnico superior senior da ANAS agencia de guasinamento e faço parte do control da qualidade da instituição e no projeto faço acompanhamento de todas actividades incluyendo a realização das análises nos parametros predefinidos Obrigada Thank you Thank you Erilisi So Erilisi is responsible for the water quality control as well she's responsible for making all the analytical measurements of the water samples in ANAS So let's now move to Aguas Santiago since Mr. Newton has already introduced himself I will start with Maria Fernandes Maria Fernandes Boa tarde a todos os intervenientes meu nome é Maria Jesus Fernandes sou responsável trabalho na empresa Aguas Santiago sou responsável pelas etares em Santiago Norte pelo qual está implementado o projeto e agradeço a todos os intervenientes do projeto no contributo de operacionalização desse sistema Thank you Maria Maria is responsible for managing the wastewater implants in Santiago Iceland in the North so Paula Paula Veiga Boa tarde a todos meu nome é Paula Veiga sou supervisor do laboratório qualidade da DS dentro do projeto sou responsável pela parte analítica também lançamento dos resultados das anais na base de dados e também responsável pelo todo o controle do estoque Thank you Thank you Paula Paula is a laboratório supervisor and is responsible for conducting all the analytical measurements in the laboratory in Praia from Águas Santiago Evan Nilsa are you there Boa tarde a todos eu chamo me Van Nilsa Tavares sou supervisor de tratamento e qualidade d'água da ADES no projeto sou responsável pela amostrage Thank you so Evan is a supervisor for the water quality Leida Fernandes Boa Boa sou Leida Fernandes e técnica de adução águas de Santiago e no projeto participei na amostragem Thank Leida 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 is responsible for contributing for the collection of samples in this project Arlet and I am a postdoctoral researcher at Nova University Lisbon It is with a great pleasure that today I'm here on behalf of Professor Maria Reis representing this institution with within the Foss Value Project we will support Aqua in Silico with the organization of the Educational and Change Program where professionals of Cape Verde partners will visit university laboratories here in Portugal A Mariana Matos está aqui em nome da professora Maria Reis representante da Universidade Nova de Lisboa que vai ter um papel fundamental no acampanhamento académico e no programa de intercâmbio no qual profissionais de Cabo Verde visitarão os laboratórios da Universidade em Portugal To complete the introductions we have now Portuguese Water Partnership Mr. João Simão Peirce are you there maybe we can so we have now here Maris Goming from Anash she is now available Maris can you also introduce yourself Maris 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 eu recebi a sua mensagem também gostaria de se apresentar ok so let's move so thank you all your collaboration has been very important for the progress of this project we are very excited we want to point out that many other entities from Cape Verde and Portugal are also attending this meeting and we invite everyone to participate in the open discussion even if you only speak in Portuguese so you are all very welcome thank you to all for the collaboration important to ressalve that this collaboration has been very important to the project and to not that there other entities from Cape Verde and Portugal that are also to participate in this event and invite all to participate in discussion even that do in Portuguese are all very very welcome to vamos dar início às sessões técnicas pelo que convido aos nossos participantes que preferem assistir às apresentações em português a clicarem no botão da barra do zoom que diz interpretation ou interpretação e sigam os passos indicados apesar desta funcionalidade gostaria de pedir a todos aqueles que se sentem confortáveis com o inglês a permanecerem nesta sessão uma vez que poderão acompanhar todas as discussões que nem sempre são possíveis de serem traduzidas para português em tempo real repito mais uma vez peço agora a todos que aparecem no vosso menu do zoom este símbolo aqui que diz interpretação pedi-vos a todos aqueles que se sentem mais confortáveis em ouvir as apresentações em português que cliquem nesse símbolo e vão poder assistir às apresentações em português basta para não ouvirem o áudio original it is time to invite ms mary matthews to talk about the ocean innovation challenge concept of piloting innovative initiatives to tackle marine pollution and promote sustainable development goal 14 ms mary you have five minutes so please the floor is yours thank you so much george and i will try to be shorter than that in the interest in of keeping on schedule the un dp ocean innovation challenge came about after the 2017 un ocean conference with the intention to help countries and stakeholders and the wider world address the sustainable development goal 14 life below water we realized that there was a strong need for innovations to solve many of the problems that are covered in SDG 14 and specifically the first call was launched in 2020 focusing on marine pollution SDG 14 target one in the process of launching a global call there were 609 applicants of which we have eight innovations moving forward and we're very excited that the progress of our innovators are providing important innovative solutions that have the potential to be transformative replicable scalable reduce poverty and improve gender mainstreaming we're very excited to be working with aqua and silico on the Foss value project in Cabo Verde where this will be the testing of what we hope will be a much larger and aggressive use of this exciting technology across all of the SIDS the small island developing states and potentially beyond and we congratulate the Foss value team and the aqua and silico team and all the stakeholders on this important work as we move forward into the year ahead thank you thank you Mary just wait a few seconds because Virginia is translating to Portuguese and I will proceed with the presentation sure okay so sorry for this introduction but we can move forward now it is now time to introduce the aqua and silico solution selected as one of the nine innovative actions of the 2020 ocean innovation challenge oops and aqua and silico we are a spin out company from portugal nova university of lisbon which develops digital intelligence management tools for municipal and industrial wastewater utilities our team has a deep knowledge in bioprocess engineering and process simulation which allows us to help utilities improve wastewater treatment efficiency and recover scarce resources from residues such as biofertilizers biogas and bioplastics aqua and silico address the poor wastewater asset management which is a problem to all nations if you look at these figures you can easily understand the size of the problem about 80% of the wastewater is untreated and 1.1 trillion dollars of resources is lost these wastewater treatment problem cause environmental pollution the waste of the car resources and arms human health as well as reduce the margins of utilities to help utilities improve wastewater treatment management our company is developing a sewer asset optimizer tool that uses digital intelligence algorithms and dashboards to assist operators in monitoring biological key performance parameters diagnosing biological process disturbance with reliable operational settings and estimating operating costs and waste valorization indicators such as the recovery potential of biofertilizers biogas and bioplastics from waste our algorithms have been validated with worldwide players in developed and developing countries proving their value in helping utilities increase the wastewater treatment efficiency by assuring environmental compliance reduce operating costs for example avoid chemical precipitance usage and also generate revenues from new byproducts such as biofertilizers biomethane and bioplastics after this brief introduction on the aqua and silica innovation it is time to present how this solution has been adapted to the context of Cape Verde with the support of our partners this project aims to achieve three main outcomes the first one is to accelerate structural transformations for the sustainable development of Cape Verde wastewater treatment industry by identifying the wastewater treatment plants enabled to achieve these modifications and providing good practice for the sustainable operation of a target plant the second outcome is to foster a circular economy business model that prevents marine notification and provides new sources of revenue for the recycling of biofertilizers and treated wastewater to other sectors such as agriculture the third outcome is to capacitate Cape Verde to better deliver water to its population through educational and professional training activities that are inclusive reduce poverty and gender inequality at the beginning of the project we had several meetings with our local partner Anage and Aguas de Portugal International to identify the most suitable wastewater to them plant candidate for the implementation of this project in Cape Verde Santa Catarina was selected considering the characteristics of the project and Aguas de Santiago was invited as a beneficiary of the Fosval solutions the consortium recognized that this project could add value by capacitating Santa Catarina wastewater treatment plants with operational guidelines that increase biological treatment efficiency and ensure environmental compliance with the Cape Verde legislation in this table you can see the most relevant parameters and their emission limit values the main activities promoted by Fosval are the characterization of the baseline treatment operation of Santa Catarina plant because historical data is scarce and is sufficient to detect process anomalies simulate scenarios for diagnosing process anomalies with the Aquacilic digital intelligence tool implement the best operational practice to resolve the anomalies and assess the economic environmental and social impact of the force value solutions another important activity is the capacitation of the technical team with good practice and also disseminate them for those not familiar with Santa Catarina plant it is located in a smaller town designed with three lines with the capacity to serve 4,500 inhabitants the plant is currently operated at 64% of its maximum capacity with only one line removes BOD and nitrogen biologically and relies on natural and energy independent process to reduce instrumentation mainly because it is difficult to send materials to Cape Verde and also repair broken equipment this plant performs primary treatment by screening large solids settling organic matter in the anaerobic lagoons and also filtering suspended solids in gravel filters the secondary treatment relies on microbial activity and is performed by trickling filters or in the Cetoc Lagoon if needed the tertiary treatment is performed by UV radiation it is my pleasure to invite Claudina Ramos from ANAS to talk about the characterization of the baseline operation of Santa Catarina plant she will present the next three slides in portuguese Claudina tem a palavra tem para caracterização de cenário base da operação deitar tem vindo a ser feita uma campanha da mostragem de três meses em set pontos pré-definidos onde os principais objetivos são a caracterização do afluente e efluente assim como a avaliação de cada unidade processual para este propósito a equipa técnica da água de Santiago com orientação da ANAS e da água em sílico estão recolhendo semanalmente amostras compostas no afluente e pontuais em cada processo de tratamento e também no afluente nesta imagem podemos observar o procedimento de uma amostra composta de 24 horas utilizando um amostrador automático refrigerado as amostras recolhidas são transportadas numa caixa refrigerada no próprio dia para o laboratório de águas de Santiago aqui na cidade da praia onde os parâmetros são analisados de acordo com a legislação cabo-verdiana utilizando métodos analíticos padrão pode-se ver na figura um formulário de registro de dados este formulário foi preparado pela Acoincílico e serve para submeter todos os resultados analíticos de forma organizada acompanhada por detalhes importantes como nome da etar a data e a hora da colheita a entrega das amostras no laboratório a identificação do operador e técnico do laboratório responsável também temos a informação da identificação do ponto ou local da colheita o tipo da amostra o parâmetro analisado e o respectivo método analítico utilizado os resultados numéricos e a respectiva unidade e também qualquer observação relevante que auxilia na interpretação dos resultados neste gráfico pode-se ver resultados médios de sólidos suspensos totais azul e da carência química do oxigênio a laranja das amostras analisadas até a data 2 os outros parâmetros ainda estão a serem analisados os resultados remetem a uma redução de 71% de sólidos suspensos totais e 50% da carência química do oxigênio presente no afluente são removidos na lagoa anaeróbica apesar dos sólidos serem quase completamente removidos no filtro de areia com uma eficiência de 82% eles parecem estar a acumular-se no filtro de brita e na lagoa de estoque também é possível observar que uma porcentagem significativa de CQO é removida nos filtros de areia através de atividades microbiológicas visíveis no efluente uma vez que do filtro de brita para lagoa de estoque houve uma redução de 85% contudo a concentração dos sólidos suspensos totais e da carência química do oxigênio no efluente estavam acima dos valores limite durante o período analisado a thank you Claudina um to to help the operators in identifying and diagnosing process anomalies in the baseline operation we have been simulating the current operational actions and order what if operational strategies with the aqua insilic tool in total 17 scenarios are being simulated with different operational settings from the baseline operation to help operators make more informed rational decisions without having to take risks in reality take a look at the results achieved so far for example in the anaerobic lagoone the operators need to decide how often should settled sludge be removed and how much sludge should be taken the current practice is to remove the sludge when solids are detected on the surface which occurs between four and six months and the sludge is fully removed because there is no device available to control sludge level by using the aqua insilic tool we can predict and visualize variables that operators cannot measure based on what they can measure for example if you look at this graph you can see that the settled sludge volume here in dark blue and the total suspended solids in the effluent here in light blue were predicted based on the concentrations and flow measured in the influent this sensing capability of our tool allowed us to demonstrate that solids concentration increase highly in the effluent in approximately five months suggesting that operators must not make their sludge removal decision based on the detection of the solids on the surface so it is too late for that when they made that decision to avoid effluent quality deterioration they must monitor sludge level to precisely estimate the sludging time and the frequency needs to be predicted over time because the increase of settled sludge depends on the influent organic loading another recommendation is to remove only 75% of the sludge rather than a full removal to maintain biological activity the implementation of these recommended actions can decrease the amount of total suspended solids discharged into the environment by 39% in the trickling filters operators are gradually switching filter compartments every 14 days leading to 40% of total nitrogen removal in the plant according to our predictions our tool predicts that ammonia in green is converted to nitrates in yellow by microorganisms activity in the sand filters but nitrates don't seem to be removed in the effluent so to improve the nitrates removal in the sand filters and also so the total nitrogen removal in the plant we are running simulations with other operational strategies such as adding internal reciculation using all filter compartments versus increasing or decreasing compartment switching times we expect to obtain these results from the simulations in the coming weeks I invite Pedro Ribeiro to talk about AquinSilic intelligence dashboards Pedro the floor is yours thank you with AquinSilic dashboards the objective is to provide intuitive and relevant information of key performance indicators that are obtained with our algorithms that would otherwise be unknown the dashboards themselves are divided into five different categories the home page allows for a general and quick overview of the entire process signaling the most relevant data for the operation the monitor page contains the flow rates concentrations of components and removal efficiencies for the different sections of the plan the maintenance page like the name suggests compiles some recommendations and schedules the interventions needed for the correct operation of the plant the estimation page is a summary of the costs and revenues while the diagnosis page delves deeper into the data provided in the algorithms allowing operators to quickly diagnose the root cause of the issues encountered this way the data can be easily read and interpreted whilst also providing some maintenance and operational guidelines to the plant operators enabling a more efficient treatment that can potentially improve the biologic removal of pollutants better resource recovery and lower operational costs as far as capacitation activities during the Foss Valley project several of them were done which included the acquisition of laboratory equipment like sampling kits pipettes among other things as well as traveling to Cape and helping in the capacitation of the wastewater treatment sector staff and skills that included sampling and analytical methodologies as far as dissemination activities we have additionally done some already which included the participation in the World's Ocean Day 2021 where all the ocean innovators talked about their respective projects in the first Foss Valley workshop an online event that not only included Aquan Silico but also the University of Cape Florida the Environmental Association of Workers the Water Management entities ADP and ADS the Water Regulator Authority ANASH and the Cape Viridian Women's Organization OMCV All of these activities and the ones mentioned before were also amplly disseminated in social media both by Akron Silico and the Ocean Innovation Challenge as they were happening Thank you Pedro To sum up this presentation you can see that we are here in the progress meeting and we are also simulating scenarios for diagnosing process anomalies the project started in March 2021 and these are the activities that were presented in the previous slides for the upcoming year we will start with a technical visit to Cape Verde in the beginning of April next month then we have two large activities the implementation of Foch value sustainable solutions and the assessment of the economic and environmental impact of implemented solutions between these activities we expect to participate in the United Nations ocean conference in Lisbon have the third visit to Cape Verde to implement the best solutions and organize a second workshop with Cape Verde stakeholders in the presential online format in July we will soon announce the date for this workshop which will be organized in Portuguese we will have a second campaign to characterize the improvements of force value solutions and in November members of our local partners will visit Portuguese wastewater treatment plants and laboratories and this project will end in February 2023 It is now time to open the floor to the audience we invite everyone to participate even if you prefer to speak Portuguese feel free to share your feedback on the project these are just two topics that we would like to have your input so we would like to hear your recommendations to foster the impact of this project in Cape Verde and what other opportunities exist to support the replicability of these projects so now everyone will come back to this main channel and me and Pedro will try to assure the communication between those that speak in Portuguese and those that speak in English so please feel free to give your feedback I will just and I also apologize you for all these interruptions in this speech it's always a challenge for us to organize simultaneous workshop in English and Portuguese it's for us it's always very difficult doing this but we think that in this way we assure the communication of the most important message in English and also in Portuguese and I hope that this has been okay for you so Pedro is everyone already here in the main session yes I think so I'm not anymore in the translation room okay so maybe I can start with Luis Luis represents Aguas Portugal International who is important partner of this project Luis could you share your feedback on the project you are muted sorry okay thank you George for the presentation and everyone and also Claudina she was great presenting the technical activity that she and the other colleagues in Cape Verde are performing well the first two questions that you have presented I would leave the first to our partners in Cape Verde because they surely know better how to foster this project I'm comfortable with the second one the opportunity of replication of this project this has also interested me and I was international from the beginning and when we were approached by and we started thinking about the countries in this project could be implemented of course my first reaction was to go to the project that we are already present working with mainly in Angola where we are managing different projects projects sorry but a second thought and regarding our also a great experience working in Cape Verde directed this project to start in Cape Verde because this kind of pilot project and regarding the technical specifications that the whole project is regarding would be a potential example to be replicated in other countries the idea was as as engineer Claudio Sancho and Dr. Nilsson Duarte as presented in the beginning the characterization of Cape Verde as they characterize the water treatment and the water situation the lack of water situation in the country this also represents our challenges in the other countries in which we are working so this was the main perspective for ADP international to agree with this partnership and to be available to participate because ADP in Portugal has its own technical resources to analyze and deal with the wastewater treatment situation or characterization but this specific city of aquisilic methodology and the potential that this represents to the developing countries was very appealing to Agosto Portugal Internacional and I think this represents a big step towards the objectives of Agosto Portugal Internacional working in the developing countries namely in water treatment and wastewater treatment in the project that we are dealing with. so this is and as we are seeing the results coming as you just presented George the more comfortable we are that this was the right choice to agree this partnership and to go along with this project and be supporting in CELIC and Cape Verde in this initiative. Thank you Luis. So this part will be very challenged to translate so we will just I like a few messages Pedro can you do that very quickly? Sim. O engenheiro Luiz Alvarez mencionou que a primeira questão que o Jorge colocou no PowerPoint seria mais indicada para as pessoas de Cabo Verde portanto sinto-nos à vontade também para responder e mencionou também que em relação à segunda questão o projeto é bastante importante que quando a coïncílico foi em encontro das águas de Portugal o nome de Cabo Verde surgiu entre os potenciais países em questão por causa das questões técnicas e da forma e em específico das tecnologias e das soluções que poderíamos trazer e dadas as circunstâncias de Cabo Verde como já tinha sido até mencionado anteriormente e que portanto foi um projeto bastante interessante e que pronto já estaríamos então a fazer também um trabalho onde alguns dos projetos das águas de Portugal internacional já estão a atuar também e eles consideram que sejam essenciais Obrigado Pedro eu vou perguntar Mr. Claudio Lopes dos Santos de ANAS se você quiser dar o seu feedback Mr. Claudio Lopes dos Santos se você está lá e você também quer contribuir com seu feedback você está muito bem bem Sr. Engenheiro Claudio Lopes dos Santos consegue ouvir-nos ou então a Engenheira Marise Goming que ao bocado não conseguiu falar com problemas de internet se estiverem na chamada e quiserem participar também Engenheira Marise Engenheira Marise consegue ouvir-nos acho que está a tentar ligar o microfone Engenheira Marise Sim parece que temos algumas questões técnicas relacionadas com o microfone da Engenheira Marise sim então o Engenheira Marise tem alguns problemas com o microfone ok que infelizmente não podemos resolver no momento talvez se ele tentasse sair e entrar novamente I think that was already tried so it might be the microphone itself pode ser um problema do microfone e portanto não conseguir resolver Sr. Engenheira Sr. Presidente se quiser dar o seu feedback também sobre os resultados do projeto aqui em resposta ao testemunho do Engenheiro Luís gostaríamos muito de ouvir o seu feedback também o nosso feedback que nós gostaríamos dizer primeiramente por agradecer o engajamento o empenho de todos não só da parte dos vossos técnicos e vossos colaboradores que têm estado connosco mas também os nossos técnicos cada casa da ANAS e da ADS e dizer que estamos esperançados que os resultados que estão a apresentar venham a servir para que a gente possa através dessas referências tirar relações e poder fazer ajustes na gestão não apenas das infraestruturas que nós reconhecemos que muitas precisam de investimento para melhorar a sua capacidade de produção e de eficiência mas também poder replicar isso no futuro em outras em outras em outras estações porque são são uns a nível de Cabo Verde escolhemos aquelas de Santiago temos outras ainda maiores e com maior volume de produção principalmente em São Vicente aqui na praia que poderão principalmente São Vicente que há que há uma vontade expressa muito grande e potencial em termos de infraestruturas em termos de terrenos para uma eventual reutilização portanto esses dados com certeza poderão nos nortear em termos de futuro muito rapidamente o que fazer com base nessa informação obtida está bom? Muito obrigado em termos de qualidade também os contornos da qualidade as precauções em termos da gestão do controle da qualidade a aplicação das normativas que nós temos são luzes que no fundo do túnel que trazem novas ideias e novas opções de gestão portanto muito obrigado a todos Muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente So just summarizing here a few points and Pedro help me also if you can Yes I can if you want to Yes please Yeah So President Claudio Lopes do Chanch thanked everybody not only the people in Cape Verde but also everybody that is supporting this project he is hopeful for the results obtained to reach some conclusions that can help improve the management of resources and most of all also attempt to better applicate everything and even if possible replicate in other water treatment stations which are 11 of them in Cape Verde particularly in San Vicente to help improve water quality and also apply the norms that are legislated in Cape Verde Thank you Pedro I don't know if is the Portuguese corporation someone presenting the Portuguese corporation here in the audience that would like also to share their thoughts on the project I don't know Virginia is there anyone from Portuguese corporation in Cape Verde I don't think so but there are another person from another entities from wastewater treatment plants in Cape Verde I don't know if someone from another entity want to say something or se alguém não sei se o senhor engenheiro Damian está cá yes 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 engenheiro Damian se quiser também partilhar aqui a experiência do trabalho que está a ser feito na ilha do Sal que é uma das hectares que tem vindo a fazer um imenso trabalho também é sempre usada como referência nos projetos se quiser também partilhar o seu feedback no projeto e outro tipo de sugestões é muito bem-vindo eu penso temos aqui entretanto alguém que gostaria também de partilhar o testemunho estou aqui a ver a mão Gilberto please sim sim boa tarde eu sou Gilberto Martel cumprimentos a todos eu trabalho no departamento de água do instituto tecnológico das canárias somos parceiros de cabo verde de ganas de ades da pp uniceb já alguns anos alguns projetos nomeadamente na área de gestão sustentável da água e ultimamente também na reutilização das águas residuais tratadas e bom a minha recomendação seria poder partilhar resultados de um projeto que acabamos de terminamos foi coordinador do projeto adaptares que trabalhamos na Santa Catarina e Santa Cruz e acho que seria interessante poder partilhar resultados de ambos projetos para avanzar temos primeiro parabéns pelo projeto Fosvalio porque faz um trabalho muito interessante de caracterizar bem as etárias de Cabo Verde e dar dicas para sua manutenção e exploração mais sustentável ou razoável e muito importante é uma carência importante em Cabo Verde e nós podemos partilhar alguns dados que temos anos atrás mas também alguma parte de reutilização temos uma experiência de alguns anos de de Santa Catarina e uma oportunidade interessante é implementar esta estratégia em outras etárias de Cabo Verde falou-se de etárias de Ribera da Viña em São Vicente mas também trabalhamos em Santa Cruz na etária de Santa Cruz é interessante também Tarrafal e como foi indicado na ilha de Sal em Santa Cruz também temos um trabalho interessante com a reutilização de agua de cidades tratadas com o impacto no solo nas culturas que podemos compartilhar ao longo dos próximos anos do projeto de Oceano Vale obrigado e parabéns pelo projeto Muito obrigado muito obrigado Pedro do you want to just make a brief note sobre os principais principais do I like yes 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 so Zubar to Martel Rodriguez works in the Technical Institute of Canarias he has worked before in the wastewater treatment plants in Cape Verde and one one of his suggestions was that since they have already worked in two plants in specific Santa Catarina and Santa Cruz and Cape Verde in the island of Santiago that sharing the data from the different projects could be important in a stepping stone to further advance the projects that we have in hand since they occur in the same places and he thanked us for the great work as well and I think that's essentially for the most part it thank you for your contribution thank you Pedro I think Engenheira Marisa Gominho consegue já temos aqui o senhor presidente Cláudio Lopes dos Santos gostaria também de falar é só uma observação depois que o Gilberto Martel fez a sua intervenção eu não sabia que estava estava connosco apenas para realçar realmente a importância do que ele disse do trabalho no passado que temos feito informações que nós temos infelizmente às vezes nós fazemos coisas novas e temos algumas informações guardadas do passado que podem ser partilhadas para uma questão de partilha de informação que pode até trazer novos conhecimentos só para dizer que é uma ideia muito importante que deve ser observada para ver como partilhamos conjuntamente essas informações que podem servir como referência para esse futuro prático das coisas que a gente pretende fazer conjuntamente era só isso e muito obrigado muito obrigado senhor presidente engenheira marise can you hear us engenheira marise ok ela deve ter perdido o contacto muito bem doutora maria benchimol gostaria de acrescentar algum outro aspecto também sobre o projeto boa tarde de novo não não queria acrescentar queria apenas duas questões que eu queria pôr na verdade seria sobre a participação da população ou das associações tanto a esse projeto e também sobre a segunda parte tanto sobre o ciclo a questão da sustentabilidade não é entre a parte ambiental social como é que pretendem integrar essa questão tanto que é com carinho de dúvida em relação a essa participação e envolvimento porque quanto mais pessoas e mais beneficiários forem envolvidos tanto melhor e maior será o impacto era essa questão de resto eu tenho realmente a parabenizar a equipe por todo o trabalho que é bom muito obrigado maria eu vou responder à sua questão só aqui fazer a lei em inglês para toda a gente percebê-la a miss maria benchimol perguntar o trabalho que nós vamos fazer para o projeto para abordar o impacto do foch-value solução em Cape Verde e eu vou responder em inglês e em português então o efforts que nós estamos fazendo para responder essas aspetas e recebê-la a que o Cape Verde Universidade We will have one of their students also collaborate with us in the project. The student will be involved in the technical aspects in the project to collect samples and also to improve the analytical measurements. But he will also be involved to work with us in the environmental and social impact assessment of the FOSVAL solution. So, we are doing efforts because the population from Cape Verde, they are the ones that can help us to approach these issues. So, we will have this student from the University of Cape Verde to collaborate with us to answer these questions. Pedro, can you translate it very quickly in Portuguese? So, in relation to one of the forms of integration, we will have a student from the University of Cape Verde that will participate with us in the project. Then I will not hear completely the rest, because I will cover here a little bit. Yes, I will explain that this student will... We have here... It was proposed by the University of Cape Verde the integration of a student from the University of Cape Verde to do a stage, which has made us all the sense. Or, this student will be here to give support in the Águas de Santiago, in the part of the analytics, and another task that will also be involved in collaboration with us is to help us to evaluate the impact that the solutions of this project will have in terms of environmental and social and economic in Cape Verde. And I think that for us, it makes us all sense, because it is the population of Cape Verde that better the island of Santiago, but having here a student to collaborate with us in the project will be more valuable. We have here the Mr. Hércules, who would like to make a reference to the Boa Vista. Mr. Hércules, can you please participate? I'm just going to turn off the microphone. Yes, good afternoon. We are here talking about the company Águas e Energias da Boa Vista, where we also have experience no treatment and reutilization of the agricultural plants. So, I would like to congratulate you with the participation of these information, the results obtained from this project, and to manifest the interest, if there is a possibility of partilha of the results. We work, especially with the hoteleurs, with the resort. We have a capacity of about 4.400 m3 of water residual treatment. So, we have a capacity of the water and reutilization of the water but there is a good part that is practically not to use and reject it after the water naturally. So, it would be interesting to know this type of project and these results that can be, in fact, help us in our mission in this matter. Yes. Thank you, Mr. Hercos, for the question. I would like to answer here, to answer, to say that we will organize another workshop in Cabo Verde, because we are planning to plan, we are now at the beginning of April, but it is for to do a more technical activity, but in July we will go back to Cabo Verde in which we will organize a workshop that will be in Portuguese and will be focused on the activities of the project in which we will be able to share and have sessions more dedicated about the results of the project and also about the main messages that are going to obtain with our intervention in this project. This workshop will be organized in the present but also will be online, for this we will have all the pleasure of sharing these results in a more discussion in Portuguese because it is always a challenge to do a workshop in two languages. There are always messages that don't get lost. But keep careful. We will be with your contact and we will notice when this workshop is scheduled. Sim, Pedro, você pode traduzir muito rápido. Então, em esta intervenção, Ercos mencionou que ele foi de Boa Vista, em Cape Verde, e ele também tem experiência em tratamento de tratamento de wastewater. Ele agradece a AquinSilica e a Aldi Involved Projects, UNDP, etc., por esse maravilhoso trabalho. E ele tem muito interesse em data sharing, principalmente porque eles trabalham em uma similar field. Eles trabalham com os hotéis, onde eles recuperam, tratam e reutilizam água, mas eles também queriam melhorar o nosso sistema. Então, eles estão interessados em o conhecimento de este projeto, para que Jorge respondeu com o fato de que há outro workshop coming soon, um que está em situ, então em Cape Verde, e também em Português, onde os resultados vão ser compartilhados, e é mais específico para os resultados. E, além disso, eles vão estar em Português, porque ter uma reunião de uma reunião é sempre um desafio, então, esse é provavelmente o melhor lugar para contribuir com o dados que eles desejam. Obrigado, Pedro. Estamos a terminar o workshop. Não sei se alguém que gostaria de compartilhar seus pensamentos no projeto? Luiz e Sara, vocês têm suas mãos? Luiz? Ladies first, let's Sara... No, you first. Ok. Jorge, só para pegar um bocadinho aqui no que disse a doutora Miriam Enchimol, eu percebo a questão dela, que ela levantou com o que tem a ver com o envolvimento das populações e das associações, portanto, até que ponto é que este projeto vai chegar à população? É uma preocupação legítima de alguém que trabalha na UNDP. Eu só queria fazer aqui uma ressalva que tem a ver com a questão que estamos a falar de reutilização de água tratada e não estamos a falar de água para consumo humano. Quando estamos a falar de tratamento de água numa ETA para consumo humano, os resultados são muito mais visíveis para a população, não é? Conseguimos fornecer água para o consumo, a água chega à torneira das pessoas, a população rapidamente absorve os resultados desse tipo de projeto, como os projetos que nós implementamos noutros países. Quando estamos a tratar de temas como a água residual, tratamento residual, impactos a nível do ambiente, melhoria de questões como a promoção da economia circular, esses resultados não são tão imediatos, não é tão fácil para as pessoas que veem estes projetos a serem implementados a perceberem-se dos resultados efetivos. Não sei se é claro. Portanto, é só fazer esta ressalva aqui, que o contexto do Foz Value em termos de resultados para chegarem às populações ou às associações, é um caminho que tem que se percorrer. Não é tão imediato como um projeto que envolve o tratamento de água para consumo humano em que as pessoas rapidamente percebem esse resultado à medida que abre a torneira e podem beber um copo de água ou podem ter água para o seu dia-a-dia. Portanto, há aqui este desfazamento, que obviamente nós no Foz Value vamos tratar, da forma que conseguirmos, e o envolvimento de uma universidade e de uma instituição académica que promove esses estudos em termos de impacto social é importante. Só esta ressalva que, de facto, estes impactos não são tão facilmente mensuráveis como para a questão da água para o consumo humano. Sim, é um ponto muito relevante, Luís, e na verdade nós... O espaço onde nós vamos dedicar para, de facto, dar estas respostas às populações é nos workshops que nós temos vindo a organizar em português. Nós tivemos um, no fundo foi muito no início do projeto, foi apenas uma introdução, mas tivemos a participação da Organização Mulheres de Cabo Verde, o qual deram uma perspectiva muito interessante sobre a utilização da água na perspectiva da sociedade. Mas eu penso que neste workshop que vamos organizar em julho vai haver realmente mais tempo para tentarmos passar, no fundo traduzir estas mensagens técnicas em mensagens que são mais simples para a população realmente perceber a importância do tratamento das águas residuais. Eu acho que estamos terminando. Eu não sei se... Eu vou perguntar para alguém do OCEAN Innovation Challenge, se você gostaria de compartilhar seu feedback para finalizar este sessão. Por favor, o seu nome é o seu nome. Se você gostaria de compartilhar um comentário ou recomendação para nós, você é muito bem-vindo. Seja, Jorge. Eu vou me ajudar no nome do OCEAN Innovation Challenge. Seja, nós queremos agradecer você pelo muito bom trabalho que você está fazendo e nós estamos esperando para ver o trabalho que está chegando. Nós sabemos que isso tem um grande potencial de muito grande potencial em muitos fronts, incluindo improving o qualidade da água, incluindo potência de uso para melhor fertilizar e, e, de vez em, reduzindo a unidade da água. Nós muito luchamos para continuar o trabalho do que o apoio da sua mensagem. E vamos para o quanto-mentir o seu nacho. E se há alguém delas no nosso grupo que quer dizer algo? Você é mais que obrigado a se dizer. Vamos ao lado de você. NICO TENGAR. Se eu posso fazer um... I'm very excited by the prospect of potential replication of the good work that you're doing, and it seems that the participants in the meeting and your partners in the project are recognizing the value that your team is bringing, and that's a core priority for the Ocean Innovation Challenge. You know, we're very excited to see that not only do we think you're doing a great job, but your partners do as well. Thank you, Ian. Pedro, do you want to translate very quickly? Just to finalize? Mary said, Mary disse que o projeto era bastante importante, nomeadamente também para fazer a reutilização da água e a redução da eutrofização marinha, que é um problema que ocorre nestes locais, e o Ian exprimiu contentamente com o projeto, não só porque é importante não só para eles perceberem porque eles estão felizes com o projeto, mas também saber que os nossos parceiros também estão felizes com o projeto, em Cabo Verde, e que está muito contente com a possibilidade de um dia se poder replicar, e acho que foram estas as mensagens essenciais. Muito obrigado, Pedro. Sara, do you also want to share your opinion? Yes, so my final point, I think that it wraps up, is that our work in this project is, we don't look to work or to support Cape Verde only during this two-year project. Our goal, as we are a startup, is to make sure that we have a tool or we have a mechanism to support wastewater treatment plants in Cape Verde, and they can have these outputs and the guidelines to target their goals in an independent way as well. Ok. Eu posso também traduzir, eu acho que posso. Portanto, aqui, uma das coisas muito importantes para nós que concorremos a este projeto com as Nações Unidas, não é que seja só um trabalho de dois anos, em que estamos a trabalhar convosco neste período limitado, é que nós, enquanto uma startup, nós conseguimos vos oferecer uma ferramenta que é de acesso fácil e útil para vós e que, ao longo do tempo, vocês consigam cumprir com os vossos objetivos em termos de impactos ambientais, mas também em termos de impactos económicos. Thank you, Sara. So, I think we are... Hello, Jorge. Sim? Jorge, consegue ouvir-me? Olá, Marisa. Finalmente, eu penso eu. Eu também gostaria de deixar aqui rapidamente a minha opinião, dizendo que um dos principais pilares da política de gestão de água e saneamento normalmente passa pela capacitação dos técnicos, não é? Que trabalham no setor do saneamento líquido, como forma de reforçar as suas competências técnicas, melhorar também o funcionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais e assegurar também a manutenção das ETAGs, com impactos consideráveis na maioria da qualidade da água tratada. Então, este projeto veio embora, porque aqui nós estamos a trabalhar com a equipa do projeto, com o startup, com vocês, estamos aqui a equipa da ANAS e também a equipa da ADS, e nós temos tido resultados excelentes, não é? Com a equipa de trabalho, todos nós juntos, a equipa da ANAS, da ADS, semanalmente vão às ETAGs, fazem a recolha das amostras, trabalham nos laboratórios, no laboratório da ADS para fazer as análises e estamos sempre em contato constante. Então, este projeto irá trazer uma mais-valia para o setor e aqui nós vimos durante este workshop que poderemos ter parcerias com outras instituições, com outras operadoras do país e também fora do país. No caso aqui, o doutor Gilberto falou, do ITC de Canárias, e também podemos ter cooperação aqui com as diversas operadoras que têm a TARA-IB, APP, Águas do Maio, os estudantes também da Unicef estão a participar. Então, este projeto começou pequenininho, mas já vem trazendo alguns resultados. Eu queria só deixar por aqui, não é? E desejar sucessos à equipa e que a ANAS estará cá fazendo tudo, trabalhando para que tenhamos sucesso e boas lições para replicar. Obrigada. Muito obrigado, Engenheira Marise. Pedro, eu vou-te pedir para trazer-lhes muito rápido, mas eu queria só responder em português. De facto, aqui destacar o contributo imenso que a ANAS tem vindo a dar, não só a ANAS, mas também as Águas de Santiago. De facto, como a Engenheira Marise realçou, o projeto começou com um pequeno grupo, ou seja, nós começámos com as reuniões representadas aqui pelas Águas de Portugal Internacional, e a Água em Cílio, e juntamente com a Engenheira Marise, a ANAS, e ao longo do tempo fomos crescendo. Como viram no slide, temos uma equipe enorme que está envolvida em todas as atividades, desde a recolha das amostras, desde a sua análise analítica, desde depois na parte mais técnica de tentar resolver quais são os problemas, nas sessões de capacitação, ou seja, tem sido aqui um esforço conjunto de todos os parceiros, a Coencilico, Águas Portugal Internacional, a ANAS, as Águas de Santiago, e por isso também gostaria de agradecer o quão bem nos têm recebido nas nossas missões em Cabo Verde. So, a quick translation, Marise, which unfortunately couldn't present herself earlier, mentioned that one of the most important pillars is to capacitate the technicians to improve the systems. She was very excited with the results and the fact that we were all working together at Coencilico, ADS, ANAS, that we are always in contact and that she's very excited about the possible new partnerships that could help other places in Cabo Verde and even the possibility of having partnerships from other parts of the world and that the project already has some very interesting results. Jorge responded, saying that the contribution, thanking the contribution of ANAS and ADS and also ADP for the amount, the gigantic amount of effort and very thankful that the project grew and continues to grow with the effort of every, each partner. Thank you, Pedro. So, I think we are already at the end of this session, so I want to acknowledge everyone for participating in this progress meeting. Also, apologize to the issues, technical issues between the Portuguese and the English. This was also a trial for us. It's the first time that we are doing this kind of presentation in Portuguese and in English. So, but I think at the end it was very successful. So, thank you all and we hope to see you very soon. As we said, we will organize another workshop in Portuguese in July and it will be presential and also online and we will be capable to dedicate more time to discuss all these questions about the project. So, Pedro, quer dizer muito rápido em português? Gostaria também só de dizer que temos um questionário que gostaríamos que vocês respondessem muito rápido e só são cinco questões e muito agradecer-vos. Pedro, queres traduzir? Sim, eu já acabo por agradecer a todas as pessoas envolvidas envolvidas e agradecer também pelo vosso contributo e pela vossa presença. Temos um pequeno questionário mas aposentado vou ter alguns problemas nesse aspecto. Não conseguiste não há problema. Sim, infelizmente não estou mesmo a conseguir. Estou os problemas técnicos com os quais o Jorge pediu desculpa e se as coisas acontecem. Não há muito para fazer, peço desculpa, mas espero que tenham gostado e o Jorge também me ensinou em inglês. Obrigado. Obrigado. Obrigado todos. Obrigado. O questionário está online agora. Por favor, não há dúvidas. É. É. O questionário está aqui. Não sei o que aconteceu. Eu clicou no botão. Você fez um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. em português e inglês, então se puder responder o questionário, estaríamos extremamente agradecidos. Muito obrigado a todos. Obrigado também a todos. Tivemos lá dado a pé. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 23%. 30%. e trião também, desculpa. Obrigado. Boa tarde. Adeus. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Adeus. Obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigada. Adeus. Boa tarde. Olá, Jorge. Tudo bem? Tudo? Eu não consigo ver quem é que está a falar comigo. Alice, Cabo Verde. Ah, olá, Alice. Desculpa, não estava a reconhecer. Bem, isto foi um desafio, pedimos desculpa, mas isto é muito difícil fazer um workshop em português e em inglês. Acho que foi muito bem, Jorge, foi muito bem. Eu sei que no início foi, pronto, demorou-se um bocadinho com as apresentações, mas é sempre, acho que fazia sentido mostrarmos as caras de todos, não é? Claro. Dar oportunidade a toda a gente para se apresentar. Muito bem. Algum de vocês esteve no canal em português? Não, não tive. Estive temporariamente. Aí tem a gravação. Eu tive. Foi perceptível? Conseguiram perceber? Sim, eu percebi tudo. Estava tudo claro e a transmissão ficou perfeita. Pronto. Obrigada. É que eu não consegui, eu não tenho percepção, não é? Portanto, eu tentava acompanhar o Jorge mas eu não conseguia ver aquilo que vocês estavam a ver. Não estava perfeita. Por isso, eu já estava a falar. Pronto. Ainda bem. Ainda bem. Ok. Muito bem. Eu não sei se ainda está aqui alguém do NDP. Já, já não estou conseguindo preencher. Vou questionar. Não está? Não, eu já fechei. É por isso. Provavelmente. Ok. Está bem. Vou tentar abrir outra vez, Sara, ver se consegues. Mas vê depois perto dos resultados. É isso. É isso? Ah, ok. Sim, é melhor. Pronto. Nós podemos sim ver se existe alguma forma. Ok. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Desculpa. Adeus. Tchau. Pronto. Agradecemos. Claudina, o que é que achaste? Te deram bem? Muito bem. Te deram muito bem, Claudina. Te deram muito bem. Te deram muito bem. Obrigada, Luís. Obrigada. Estava um pouco nervosa, mas eu acho que... Normal, normal. Não, sim. Faço parte. Claro, normal. Mas eu acho que o problema de tradução não... Era um desafio. E eu acho que correu muito bem. Pronto. Houve aqui um autor na apresentação que nós estávamos a receber mensagens do NDP para a gente não estar a traduzir no início. E eu comecei a acelerar um bocado, mas eu acho que fazia sentido estarmos a traduzir, senão a mensagem não passava. Sim, para toda a gente perceber. Sem dúvida. Sim, sim. Atrasámos um bocadinho, mas depois conseguimos recuperar no final. Sim, também acho que sim. Sim, sim. Estou só aqui a tirar fotos aos resultados da Poo. Não vai. Então já fiz o print screener. Já fiz o print screener. Ah, já fiz o print screener. Ah, ok. Pronto. Eu também fiz, portanto temos a interaplicar. Ok, perfeito. Há vários sistemas de segurança aí. Sim, é chamadas redundâncias. E a redundância da redundância. Exato. Exato. Muito obrigada. E aí pessoal, então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Virgínia, Virgínia e Jorge, vamos ter encontro essa semana? Se calhar pode ser muito rápido para vermos em que ponto de situação estão as análises. O que achas, Jorge? Porque eu já fiz a repetição. Sim, sim. Eu fiz o teste com a areia para ver a temperatura do termostato, do desistor. E parece que o problema não é aí. Não é aí. Pronto. Olha, ainda bem. É para o lado ainda bem, não é? É que está funcionando, não é? Então, se calhar, como eu já combinei com a Paula que eu vou no laboratório amanhã, se calhar vamos fazer os dois parâmetros em falta, que é o azoto total e também, não me lembro, acho que fósforo. Vamos fazer, depois vamos marcar um encontro, se calhar. Está bem. Está bem. Ok, ok. Portanto, se calhar falamos amanhã e depois amanhã. Amanhã na quinta, para eles darem tempo para fazer as análises. Não, não. O que eu quero dizer é falamos para combinar quando é que depois reunimos. Ok. É assim, podemos manter o horário, não é? Depois as pessoas, se puderem, juntam-se e falamos sobre os resultados. Muito bem, então se calhar podemos despedir-nos todos. Ok. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Posso parar o recorde? Sim, para.